As empresas do setor alegam que o que o governo quer fazer é reserva de mercado. Como é que o senhor avalia isso? Não, o governo não tem nenhum interesse em fazer reserva de mercado. O que ele está dizendo é o seguinte, se essas empresas, qualquer uma delas, localizadas no país, desenvolverem, é que tem vantagens adicionais. Elas podem simplesmente não optarem por esse desenvolvimento local e continuarem competindo no Brasil. Só que aquelas que desenvolverem têm incentivos para isso. O governo não abre mão do seu poder de compra. Claro, certamente.